Olá, mais de mil interessados entre municípios, estados e entidades públicas dos três poderes já aderiram ao Brasil Transparente desde a criação do programa em janeiro. O programa Brasil Transparente é conduzido pela Controladoria Geral da União e busca auxiliar estados e municípios a implementar a Lei de Acesso à Informação. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é o secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção, Sérgio Nogueira Seabra. Olá, Sérgio, muito obrigada pela sua presença. Olá, Luciana. Eu que agradeço a participação e a oportunidade de falar do Brasil Transparente. Desde a criação do programa já foram cerca de 1.100 adesões, não é isso? Perfeito. 1.100 adesões em todo o Brasil. E o que se deve a esse resultado? Olha, eu acho que há três coisas. Primeiro, a cobrança da sociedade. A sociedade sabe que existe uma lei, sabe que é dever, não só do governo federal, mas dos estados e dos municípios também implementarem a sua Lei de Acesso à Informação. Acho que teve também uma mobilização dos estados e dos municípios, aqueles municípios menores, menos instrumentalizados ou com menos recursos, que buscaram o nosso apoio para a implementação do programa. E tem também todo um esforço das regionais da CGU em sensibilizar e mobilizar tanto a população quanto os gestores locais para aderir ao programa e para a implementação da Lei de Acesso à Informação. Como é que funciona o programa Brasil Transparente? O Brasil Transparente funciona da seguinte forma. O objetivo é apoiar estados e municípios a implementarem a Lei de Acesso à Informação. Nós damos esse apoio através da oferta de três produtos. Aliás, desculpe, quatro produtos. O primeiro, nós vamos estar distribuindo gratuitamente a todos os entes que aderirem ao programa. Nós vamos estar distribuindo o sistema por meio do qual o cidadão entra com o pedido, acompanha o seu pedido, faz recurso e até mesmo avalia o resultado da resposta recebida. Por outro lado, o governante, o gestor, com esse sistema, ele administra o fluxo das informações, o fluxo dos pedidos, ele controla o tempo de resposta, o prazo. Ou seja, um sistema que facilita o fluxo dos pedidos e as respostas que serão dadas aos cidadãos. Então, nós estamos ofertando esse sistema gratuitamente aos entes que aderirem. Nós também estamos ofertando material de instrução. Nós já temos quatro materiais, guias, manuais, já disponíveis na internet para os municípios que aderirem. Nós estamos também disponibilizando capacitação, tanto presencial quanto à distância. E, por último, nós criamos, nós disponibilizamos um ambiente virtual, que é um fórum virtual, por meio do qual os estados e os municípios e os entes que aderirem podem estar em contato entre si para trocarem dúvidas, boas práticas, soluções para determinados problemas. Enfim, eles interagirem entre si e juntos eles conseguirem resolver os problemas da implementação da lei de acesso à informação. A maior parte dos municípios que aderiram ao Brasil Transparente tem menos de 50 mil habitantes. O que significa isso? Olha, isso tem uma lógica. Geralmente, esses municípios menores de 50 mil habitantes são municípios pequenos e com pouco recurso. Em termos de... E recurso que eu falo não são financeiros, mas recursos técnicos também. E era natural que esses municípios menores, eles buscassem o apoio do governo federal, até do governo dos estados para implementar a sua lei de acesso à informação, para cumprirem a lei. Você falou em cursos de capacitação. Quantos servidores já passaram por esses cursos? Olha, até agora nós já treinamos 4.500 servidores públicos, municipais, estaduais ou dientes de outros poderes que participam do programa, que aderiram ao programa. São 4.500 que foram treinados presencialmente. E agora tem uma turma à distância. E agora nós abrimos a terceira turma do curso à distância, que é Rumos à Cultura de Acesso à Informação. É um curso introdutório sobre a cultura de acesso à informação, sobre o acesso à informação. Então, nós já temos 779 inscritos. E é um curso à distância. É um curso à distância apenas para os servidores das entidades, dos municípios ou estados que aderirem. Nós estamos verificando a possibilidade de também estender esse curso à distância para qualquer cidadão. Qualquer cidadão dos estados, municípios, que queira acompanhar, conhecer a lei de acesso à implementação, o que é essa cultura de acesso à informação. E até mesmo cobrar do seu governante local, do estado, município, a efetiva implementação da lei. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa lei que originou tudo. O que é a lei de acesso à informação? A lei de acesso à informação, na verdade, ela surge para instrumentalizar um direito que já era assegurado na Constituição, que é o direito de acesso à informação. A informação, ela é pública, ela pertence ao cidadão. Então, ela veio para mudar aquela cultura de que o acesso é exceção e o sigilo é regra. A lei introduz, instrumentaliza o cidadão e busca mudar essa cultura nos órgãos públicos, transformando em sigilo, exceção e acesso, regra. Então, somente aquelas, algumas exceções que têm vinculação a informações pessoais, informação relativa à segurança nacional, ou informações de defesa comercial, quem infira no mercado comercial de empresas, são garantidas por lei, informações que têm seu acesso, seu sigilo garantido por lei, essas são preservadas. O resto é direito do cidadão obtê-las. E eles podem obter, por meio da lei de acesso à informação, que ela instrumentaliza esse direito. Por instrumentalizar, eu quero dizer que ela dá as ferramentas, os canais, por meio do qual o cidadão vai pedir, vai fazer seu pedido e vai ter seu acesso. Por exemplo, ela obriga que cada ente, cada entidade, cada organização, tenha um serviço de informação ao cidadão. Um guichê, onde o cidadão vai lá e faça o pedido. Ela também obriga que se criem outros canais de comunicação, via internet, via e-mail, outros meios eletrônicos, telefone. Ela também obriga os órgãos a investirem na transparência ativa. O que é isso? É informações que os órgãos devem publicar na internet, independente de serem requisitados ou não. Independente de haverem pedidos. Por exemplo, informações sobre licitações e contratos, informações sobre os seus programas, informações sobre os gestores, informações sobre a execução da despesa, da receita. Então, são várias informações que o gestor tem o dever de publicar, independente de ter pedido ou não, por meio da lei de acesso à informação. E todos são obrigados a cumprir essa lei? Todos. Municípios, estados? Todos. A lei, veja bem, a lei não é federal. A lei é uma lei nacional. A abrangência da lei não é federal. Ela é nacional e abrange todos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Em todo o território nacional. Deve ser cumprido por todos. E como é que os estados e municípios, que ainda não aderiram, podem aderir ao Brasil Transparente? É muito fácil. Basta entrar no site da CGU, www.cgu.gov.br. Lá vai ter um link bem visível sobre o Brasil Transparente. Clicando nesse link, o servidor estadual municipal, ele vai ter todas as informações necessárias à adesão. A adesão é feita por meio de um documento que pode ser impresso, a gente chama de termo de adesão. Ele pode imprimir esse documento, o governante assina e entrega ao órgão regional da CGU no seu estado. A CGU tem um órgão regional em cada capital dos estados, em todo o Brasil. Então, ele pode imprimir, assinar e entregar ao regional da CGU no seu estado. Muito simples, muito fácil. A partir daí, ele já está aderido ao programa. Você falou que o cidadão pode obter informações em guichês, pela internet, informações como licitação. Que outro tipo de informação que eu posso conseguir? Olha, toda informação que não seja classificada. Ou seja, toda informação que não tenha seu sigilo garantido por lei. Que não seja classificada como sigilosa, como reservada, secreta, outra secreta, ou pessoal. Informações pessoais referentes a outras pessoas. Aí, isso é preservado até pela Constituição. Então, fora isso, o cidadão tem direito a todas as informações. Os gastos públicos. Os gastos públicos, processos, contratos, ofícios, atos. Salários. O salário, na verdade, não precisa pedir porque já estão disponíveis na internet. O governo federal, todos os salários dos servidores públicos já estão disponíveis na internet, sem exceção. O Brasil é pioneiro nessa área de acesso à informação ou tem outros países? O Brasil não é pioneiro, mas a forma como o Brasil implementou, até por não ter sido pioneiro, a gente conseguiu implementar buscando muito a experiência dos outros países, vendo o que deu certo em alguns países, o que não deu certo em alguns países e tentando fazer algo bastante avançado. Então, por exemplo, nós criamos no governo federal o acesso por meio do sistema chamado ESIC. ESIC, esse que nós estamos disponibilizando para os estados e municípios por meio do Brasil Transparente. É um sistema que é centralizado, ou seja, se o cidadão quiser informação sobre qualquer órgão, é por meio desse sistema que ele vai fazer o pedido. É um sistema padronizado. Em qualquer site, de qualquer órgão que ele entrar, vai ser o mesmo sistema. ESIC. ESIC. Então, por meio desse sistema, o cidadão pode fazer o pedido, acompanhar o trâmite, receber a informação, entrar com recurso e até mesmo avaliar a resposta recebida. Então, o sistema permite tudo isso. E do outro lado, do ponto de vista do gestor, esse sistema dá ao gestor uma forma de ter um relatório sobre as informações, ter informações gerenciais sobre esses pedidos. Então, na CGU, com um clique só, eu sei quantos pedidos tenho até hoje, quantos já foram respondidos, qual é a média de atendimento, quais são os ministérios que estão mais demorando para responder, quais são os que respondem mais rápido. Então, isso permite um acompanhamento por nós, mais ágil, mais inteligente, mais cirúrgico. A gente sabe onde é que, quais são os órgãos que estão tendo dificuldades em responder, quais são os que estão mais ágeis. A gente consegue identificar boas práticas, a gente consegue transferir essas boas práticas para outros órgãos. E aqueles órgãos que não estão funcionando bem, a gente vai lá conversar, ver qual é o problema e consegue, com essas informações gerenciais que o sistema permite, a gente fazer um bom acompanhamento da execução, da implementação. Isso, poucos países têm. E qual a avaliação que você pode fazer até agora da implantação desse sistema? A avaliação que eu faço na implementação da lei de acesso à informação, por intermédio desse sistema no governo federal, é bastante satisfatória. Até agora, nós já tivemos mais de 120 mil pedidos. Destes, 97% já foram respondidos. E o mais interessante, o tempo de resposta tem ficado em média em 12 dias. Enquanto a lei permite 20 dias prorrogados por mais 10, no executivo, o prazo tem sido 12 dias. O que demonstra é um engajamento de todos os órgãos do governo federal em realmente atender. O que indica, para usar uma expressão, o que se fala muito no Brasil, é que a lei pegou. Que no governo federal, a lei pegou. Ela está funcionando. A quantidade de recursos que nós temos é 6%, em torno de 6, 7% desse total. Desses 120 mil pedidos até hoje, apenas 6, 7% entram com recursos. Que pode, esse percentual pode ser usado como um proxy, como uma referência para o grau de satisfação. Então, se você considerar que é muito fácil entrar com recurso, basta o clique. Tem um site na internet, ele recebeu a resposta, não está satisfeito, ele clica e entra com recurso. Então, é muito fácil entrar com recurso. E mesmo assim, o número de recurso é muito baixo. Então, eu posso considerar que há uma satisfação muito grande do cidadão em relação às respostas recebidas. É muito fácil perguntar, é muito fácil recorrer. É transparência. É transparência. E a transparência é um caminho sem volta. Eu acho que a gente está passando por um choque de transparência. A lei de acesso à informação, na verdade, não foi o início de um processo de transparência no Brasil. É bom colocar isso, porque a lei de acesso à informação, na verdade, ela coroa várias iniciativas de transparência que já vinham sendo implementadas ao longo dos últimos 10 anos. O portal da transparência, por exemplo, ele foi criado em 2004. Hoje, ele permite que qualquer cidadão no Brasil tenha, com apenas um dia de defasagem, a informação sobre todos os gastos do governo federal. Então, tudo que o governo federal gastou ontem, eu já tenho acesso hoje pelo portal da transparência. classificado por Estado, por fornecedor, por beneficiário, por programa. Então, assim, é muito fácil o cidadão hoje acompanhar. Ele tem uma ferramenta muito grande. O nosso portal é um dos melhores no mundo. Porque ele permite, com apenas um dia, o cidadão ter informação sobre o que aconteceu no dia anterior. Então, assim, a lei de acesso à informação, ela coroa todas essas iniciativas que vieram aumentar a transparência da gestão pública. Está ótimo, Sérgio. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Outras informações no site da Controladoria Geral da União. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. Tchau.